Seja bem-vindos a mais um vídeo com um ônibus da Expresso de Prata, prefixo 41846, do quadro Kifinevou. Esse ônibus é o Macopolo Viaggio G4 950, ano 1991, sobre o chassi Scania K713 CL. Esta foto mais atual foi tirada na cidade de Junqueirópolis, São Paulo, no dia 20 de setembro de 2009. Depois de muitos anos na Expresso de Prata, ele foi vendido como ônibus particular. Repare nesta foto que ele manteve as mesmas características da Expresso de Prata, a mesma cor e também os detalhes todo original. Atualmente, esse ônibus se encontra na cidade de Machado, Minas Gerais, e ele mudou apenas a sua placa para a mais atual, a Mercosul. De resto, esse ônibus está todo original e parcialmente conservado. Repare que ele manteve as mesmas características da Expresso de Prata. Se gostaram do vídeo, já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ative o sino das notificações para ver mais vídeos como esse do quadro que fim levou agora com ônibus Expresso de Prata, prefixo 41-846. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.